Verificaremos agora algumas variantes para acordes de quatro sons diferentes, ou seja, formados por quatro notas diferentes. Ok? Presta atenção antes nestas três regrinhas aqui. 1. Os acordes deverão ser formados por quatro notas diferentes. Por exemplo, D maior com sétima maior e nona maior, formado por tônica, terça maior, sétima maior e nona maior. Note obrigatoriamente a supressão da quinta. 2. Utilizam-se somente os números representativos dos intervalos simples, ou seja, tônica, segunda menor, segunda maior, segunda aumentada, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada, sexta menor, sexta maior, sétima diminuta, sétima menor e sétima maior. Por exemplo, se o acorde for um D maior com sétima maior, nona maior e décima primeira aumentada, neste caso, omitindo a quinta e a própria tônica, formado por terça maior, sétima maior, nona maior e décima primeira aumentada, pensaríamos em dois e não em nove, e em quarta aumentada, não em décima primeira aumentada. Item número 3. Dada uma voz, os números seguirão a ordem natural ascendente quando subimos, ou descendente quando abaixamos. Por exemplo, se em D maior com sétima maior e nona, a quarta voz se iniciar na tônica, essa mesma voz nas inversões acima seguirá segunda, terceira, sétima e abaixo sétima, terceira e segunda. Ou seja, seguimos a ordem ascendente ou descendente numérica. Repara o seguinte, o primeiro acorde, um, três, sete, dois, dois que é igual a nove, né? O segundo acorde, dois, sete, um, três. O terceiro acorde, três, um, dois, sete. E o último acorde, o mais chatinho de ajeitar, né? Sete, dois, três, um. Um. Por que isso? Na quarta voz, repara o movimento. Um, dois, três, sete. Na terceira voz. Três, sete, um, dois. Na segunda voz. Sete, um, dois, três. E finalmente na primeira voz. Dois, três, três. Sete, um. Percebeu por que é necessário organizar cada voz em ordem ascendente ou descendente? Você segue a ordem numérica. Foi só isso que eu fiz. Eu tinha aqui um, três, sete, dois. Então eu já sei que depois do um vai ter que vir o dois. Eu só vou usar os quatro números que formam um acorde. Não estou usando a quinta, tá? Cuidado. Só uso os números que eu estou realmente tocando. As notas suprimidas não contam. Então se eu estou no número um, eu vou para o número dois. Se eu estou no número três, eu vou para o número sete, porque não tenho número cinco. Eu vou do número sete para o número um. E do número dois para o número três. E assim por diante. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti